Olá pessoal, tudo bem? Sou o Charles Fulvestre e eu quero fazer um outro vídeo aqui com vocês. Agora nesse momento eu vou dar uma corrida. Estou agora em Boston, nos Estados Unidos. Eu cheguei refletindo até mesmo quando eu estava chegando aqui nos Estados Unidos, na Nova Iorque, e agora estou aqui em Boston. Refletindo que há 12 anos atrás eu vim no Brasil, vivi com o sonho até mesmo de ser um médico. Acabei vendo a realidade que o marido dos médicos trabalha em média de 20 a 24 horas por dia, pois não queria isso para a minha vida. Eu estive analisando sobre pontos específicos, em parte de conhecimento, como era a minha própria pessoa. Eu não tinha muito conhecimento na vida, pois hoje estou muito grato por ter esse conhecimento, que eu tenho agora, onde até mesmo tenho ajudado as pessoas com a questão do comportamento humano. Morou mais de 10 mil horas estudando essa questão do comportamento humano, onde tenho ajudado as pessoas na área do seu próprio trabalho, na área profissional, na sua área até mesmo desenvolvimento pessoal, relacionamento, programação do seu subconsciente, onde no caso temos imagens guardadas do nosso lado direito, da nossa memória, e sentimentos e emoções do lado esquerdo. Isso faz com que, de acordo com as imagens e sentimentos que nós temos, a nossa memória, e devido ao nosso lado emocional, nós vamos estar constantemente pensando nessas imagens e sentimentos e emoções. Agora, se for sentimentos bons, tudo bem. Agora, se for sentimentos ruins, infelizmente você vai estar colocando você em parte, onde eu quero falar que agora, de repente, sofrimento. Por quê? Eu também já errei na vida, como várias pessoas. Eu até queria uma frase, a pessoa que nunca errou na vida é porque ela nunca tentou nada na vida. Ou até mesmo a pessoa que nunca riscou, é porque ela está ainda descobrindo o seu potencial. E o que eu tenho feito aqui, nos Estados Unidos, com 12 anos, foi realmente estudar um dos maiores palestrantes do mundo, como o J. Brown, o Marshall Silver, o Rob Kiyazaki, é o homem que escreveu o brilho Pai Pobre. Ele tem uma história muito linda, onde esse homem quebrou, foi devendo como 2 milhões de dólares na praça, e ele tinha os dois lados que ele tinha de viver dele, que era o pai dele normal, e o pai do amigo dele, que era o pai rico. O pai dele era um universitário, mas então o pai dele tinha aquela mentalidade, de falar com ele, que está com a escola, trabalha, aquela coisa toda, como é normal, se nós fazermos isso. Só que o pai rico dele, que é o pai do amigo dele, falava algo diferente para ele. Falava sobre a riqueza pessoal, a riqueza humana, o seu conhecimento, o seu equilíbrio, o mente, o corpo, o espírito, o lado emocional, da sua própria mente, e tirar certas coisas, que nós não precisamos. E ele ficou desesperado, quando ele tinha que pagar, aquela dívida de 2 milhões de dólares. Só que na verdade, o que aconteceu? O pai dele, que é o pai rico, o pai do amigo dele, falou assim, Robert, vai lá no banco, vai lá em todo mundo, e fala realmente, que quem errou para você, paga toda a sua dívida. O que ele fez? Ele foi lá e pagou toda a sua dívida, que não declarou uma falência. Agora, o mais interessante, é que ele ficou um tempo, uma vida um pouco meio complicada, porque ele perdeu, foi como 2 milhões de dólares, na época seria com mais ou menos, 4 a 5 milhões de reais no Brasil. E a empresa dele quebrou menos, porque ele confiava nas pessoas, que trabalhavam para ele. Confiava, perguntava como é que está indo a empresa, ele falava que não, está bem. O gerente dele falava que estava bem, mas na verdade não estava bem. Pois então, Robert Kiyazaki, ele acreditou, ele viu, que ele tinha que fazer mais. E a esposa dele, que ele tinha logo conhecido ela, e se casaram, tudo beleza, e ela chegou e falou assim para ele, Robert, o que você vai fazer? Que ela chegou e falou para ele dessa forma, Robert, eu amo você, mas eu não amo pelo que você tinha, ou pelo que você tem, eu amo você pessoa, eu quero você. Gente, essa é uma das histórias mais lindas que eu já vi, e parte de envolvimento, que seja, no caso, uma pessoa que veio ao quebrar, e negócio, relacionamento. porque essa pessoa, é uma pessoa muito sucedida aqui dentro dos Estados Unidos, a chamada Kim Kiyazaki, ela tem suas próprias empresas, e ele também tem suas próprias empresas, todos eles vivem juntos, onde a parte financeira chega a afetar um ou outro. mas o que acontece? O Robert Kiyazaki, ele deu a volta por cima, ele pagou tudo, tinha que pagar, e ele permaneceu com a pessoa, que ele ama, e que ela também ama ele também. A verdade toda é o seguinte, como é que você pode realmente chegar e passar para outro nível da sua vida? Porque você pode ver, essa história do Robert Kiyazaki é algo fantástico, eu nunca vi em toda a minha vida, nunca vi uma história linda como essa, e ela chegou e perguntou, Robert, o que você vai fazer? E ele falou assim, meu amor, calma que eu estou dando jeito, eu estou trabalhando. Pois foi exatamente isso aí que ele fez. Mas essa mensagem também eu quero passar para vocês, que seja você agora aí, não sei qual parte você se encontra no mundo, se é nos Estados Unidos, se é do Brasil, Portugal, Alemanha, França, Suíça, não sei onde você se encontra, mas tenha um conhecimento um pouco mais, sobre a sua memória, sobre as imagens que você tem do seu lado direito, os sentimentos e emoções que você tem do lado esquerdo, sabemos até mesmo em que nós perdemos o foco em média de 6 vezes por minuto, isso é de acordo com os sentimentos e emoções que você tem do seu memória, e as imagens. Existem 7 tipos de imagens que você não precisa ter na sua memória, um bom pequeno exemplo aqui agora, se o Robert Kiyazaki ficasse guardando todas as imagens, emoções que ele estava devendo 2 milhões de dólares, ele não iria conseguir sobrescender essa situação, mas as pessoas que até mesmo quebraram na vida, erraram na vida, muitas dessas pessoas conhecem o caminho, essa é uma das razões que até mesmo eu falei com um homem que eu fiz uma consultoria no Brasil, esse ano, até mesmo mês passado, isso mesmo, eu cheguei e falei com ele o seguinte, bom, ele quebrou, depois ele voltou ao normal, sabe qual é a diferença entre a pessoa que tem sucesso e o que não tem sucesso? a pessoa de sucesso, quando ela sobe, quando ela desce, ela volta de novo, porque ela sabe o caminho, e você sabe o caminho que você está vivendo agora na sua vida? Essa que é a questão, essa que é a pergunta, essa que é a pergunta, quando eu falo voltar ao caminho, é você subir novamente, pessoal, você ter um conhecimento mais sobre você, porque se você quiser realmente vencer, nós temos que arriscar tudo que tem lá fora a nos oferecer, tudo, arriscar, mas arriscar o que? Lá fora tem muita coisa te oferecendo, muita coisa, mas arriscar em que? Arriscar em ser seguro a você, ver a sua naturalidade, ver de onde você veio, a sua personalidade, entendeu? Às vezes essa palavra risco, chega a ser algo bom, ela é positiva e negativa no meio do tempo, porque envolve uma questão do equilíbrio, emocional e pessoal, com o que você quer buscar na sua vida, né? Se de repente uma pessoa, que ela bebe, né? Um homem que vive bêbado, e ele pensa em arriscar na vida, pode ser algo perigoso para ele, se ele bebe, né? Mas o que ele quer arriscar na vida? Bom, eu quero compartilhar com vocês, estou muito motivado agora nesse momento, estou muito contente, contente em saber que estou aqui de volta nos Estados Unidos, estou já voltando já em agosto, em agosto estou voltando para o Brasil, e ao de setembro estará sendo realizado o evento chamado A Mente, A Mente, o Fenômeno da Mente Empreendedora, o Fenômeno da Mente Empreendedora no século XXI. É um evento empresarial, que estará sendo realizado em Colíder, Mato Grosso, centro de eventos em Colíder. Esse evento, ele é praticamente um evento fechado, tá? Vai ter uma quantidade de ingressos que estará sendo compartilhado com as pessoas aí no Brasil. Mas estou motivado, estou alegre, estou feliz, e eu quero realmente passar para vocês, se vocês quiserem realmente mudar de vida, você tem que mudar seus pensamentos, tem que mudar suas emoções, Ah, mas as emoções que eu tenho são emoções boas. Sim, se você tem essas emoções boas, segura essa emoção, mas se for algo negativo, não deixe nada negativo em sua vida. Pois eu quero compartilhar com vocês informações válidas também, ao passar do tempo agora com esses vídeos, e espero ver vocês no meu evento, que será sendo realizado dia 14 e 15 de setembro, em Colíder, Mato Grosso, centro de eventos em Colíder. O fenômeno da mente empreendedora no século XXI. Um abraço. E agora vou dar uma corritinha aqui. Está pensando que é fácil manter o corpo em forma? não é fácil. estar com o problema. Não é fácil, Não é fácil. Obrigado.